Boa tarde, galera! Estamos na área com os Donos da Bola Paraná e de imediato eu peço as suas participações em nossa página no Facebook, os Donos da Bola PR, porque até sexta-feira nós estaremos distribuindo cortesias, vales pra vocês conhecerem as delícias do restaurante Peixão. Então não percam o tempo e participem do programa conosco. Vamos começar falando de Série B, o Paraná Clube fez bonito! Foi ao Maranhão e venceu o Sampaio Correia por 2x1 com gols de Nadsson e Robson. Foi um jogo equilibrado, duas equipes que precisavam da vitória, mas o Paraná soube se impor, aproveitou as oportunidades criadas e venceu com propriedade. Agora a nossa esperança é que a equipe comandada pelo técnico Claudinei Oliveira possa manter ou criar uma sequência positiva dentro do Brasileirão. O Paraná Clube tem como principal objetivo retornar à Série A. Já são oito anos, o torcedor paranista já sofreu demais e está na hora de ter a alegria de ver de novo o seu time disputando a primeira divisão do futebol brasileiro. Vamos torcer pelo tricolor. Outro que pode de repente dar uma alegria ao futebol paranaense é o Londrina, que jogando em casa no estádio do Café, venceu o Náutico, passou pelo Timbu por 1x0 com gol dele. O K9 Keirisson brilhou, marcou com a camisa do Londrina e ajudou o Tubarão a conquistar três pontos importantíssimos contra um dos times dificílimos desta Série B do Campeonato Brasileiro, que é o Náutico. Boa vitória do Londrina e outra vez também esperamos que o Tubarão possa criar uma sequência positiva dentro da competição. Agora é a hora do Ricardo Paraná Portal. Atletas praticantes de futebol em cadeiras de rodas motorizadas fizeram uma apresentação especial durante a 22ª Conferência de Promoção da Saúde, que está sendo realizada em Curitiba. Confira os detalhes desta notícia em paranaportal.com.br. Obrigado, Mariana. Agora vamos falar um pouquinho de mercado da bola, porque o Emerson Conceição, lateral esquerdo que passou pelo Corinthians Paranaense, é o antigo Corinthians Paranaense, hoje o J. Malusselli, que passou pelo Lili da França e que jogou no Atlético Mineiro, pode acertar com o Curitiba. Emerson Conceição, aí dando uma entrevista após um jogo contra o Atlético Paranaense, na Arena Independência em Belo Horizonte, é um jogador de 30 anos, muito ofensivo, também estava sendo pretendido pelo Atlético Paranaense, mas tudo indica que vai mesmo acertar com o Curitiba. Vamos agora a um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho tem Série A e a dupla atletiva. Bom, e agora vamos relembrar como foi Curitiba e São Paulo ano passado no Couto Pereira, hoje o Curitiba volta a enfrentar o Tricolor Paulista às 21h45 no Alto da Glória. Curitiba que perdeu para o Santos, mas que estreou vencendo o Cruzeiro dentro de casa e quem sabe possa conquistar mais uma vitória diante de sua torcida, principalmente porque tem Juan de volta à disposição do técnico Gilson Kleina, que vai comandar o time lá de cima das sociais porque foi expulso contra o Peixe e o Pachequinha quem estará à beira do gramado. O jogo do ano passado foi complicado para o Curitiba, que acabou perdendo por 2x1, o primeiro gol do São Paulo marcado por este aí, o Alain Kardec. Depois o Coxa empatou com um belo gol do Cáceres. Quem não lembra do Cáceres também só fez isso, né? Mais nada. Só esse golzinho aí ficou nisso mesmo. Mas depois o Alexandre Pato deu os números sinais à partida e o Curitiba acabou sendo derrotado pelo São Paulo por 2x1. Em confrontos aqui em Curitiba, os duelos são sempre muito equilibrados, mas o Pator Casa tem que pesar hoje para o Verdão conquistar uma importante vitória e dar tranquilidade ao técnico Gilson Kleina, que está bastante pressionado. Nós vamos agora ouvir o zagueirão Juninho, que vai falar, vai afirmar que o Curitiba vai jogar por todos, inclusive por Gilson Kleina. São Paulo em questão na Libertadores, isso é mérito deles, né? E a gente tem que fazer o nosso papel dentro de casa, o dever de casa, porque onde a gente ano passado a gente não pontuou muito dentro de casa, né? A gente joga por Gilson Kleina e por nós mesmo, porque é um jogo dentro de casa, onde a gente precisa pontuar. Deixamos os pontos, escapar fora de casa diante do Santos, né? O time estava muito bem e uns erros, acabamos sofrendo os dois gols e eles conseguiram reverter o placar. A gente tem que jogar, sim, pelo grupo todo, porque ele tem a confiança na gente e a gente tem a confiança nele, então temos que jogar por nós mesmos. Beleza Juninho, sorte ao Curitiba, agora vamos relembrar Atlético e Botafogo em 2014, porque em 2015 o Botafogo estava na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cleo. Isso mesmo, o Cleo que hoje está no Goiás, fez os dois gols da vitória atleticana por 2 a 0 sobre o Botafogo no estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. 2014, um ano meio xoxo para o Atlético no Brasileirão, né? Mas está aí relembrando a vitória atleticana por 2 a 0, não dando chances ao fogão. Agora nós vamos ouvir o técnico Paulo Altuori e o volante Hernani falando da situação atleticana no campeonato e o Hernani afirmando que quer um lugar no time. Esse jogo com o Atlético Mineiro, como falei, pós-jogo, na entrevista pós-jogo e o primeiro tempo contra o Palmeiras me dão garantias de que nós seremos uma equipe competitiva e teremos condições de fazer um campeonato brasileiro nos concentrâneo com aquilo que é o Atlético Planaense. Depois, favoritismo, nós vamos enfrentar uma equipe agora na qual eu pude trabalhar. Em 1995, também era considerado um dos que poderiam jogar para ser baixado, para ficar em meio de tabela e foi campeão brasileiro. Vier a vir jogar novamente, vou procurar dar o meu melhor. E no dia a dia eu tenho que estar sempre trabalhando, provando, porque a gente hoje em dia não pode dar brecha, não pode ter um relaxamento, porque o futebol é dinâmico. Eu confio no futebol do Hernani e acho que ele só precisa de sequência para se firmar de vez na equipe atleticana. Estamos chegando ao final de mais um Os Donos da Bola Paraná. Hoje a programação está boa, tem o Band Cidade, primeira edição com a Yara Magione, repleto de notícias quentinhas e daqui a pouquinho no Boa Tarde Paraná, teremos também a presença, a participação, o show dos garotos de ouro que já estão aqui no estúdio, aqui no estúdio melhor dizendo, tomando conta do pedaço para levar o melhor da música gaúcha para você que está em casa. Agora fiquem com a Yara Magione e o Band Cidade, primeira edição. Valeu galera, tamo junto!